Magistrados federais, estaduais e eleitorais de todo o país estão reunidos para analisar o panorama da corrupção no Brasil, as leis sobre o tema e os métodos de investigação que existem hoje para a produção de provas. Na abertura do curso, o ministro do STJ, Herman Benjamin, que também é presidente da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, ressaltou a importância do combate à corrupção para o bem do país. O corrupto não é um criminoso comum, é um criminoso que afeta o futuro. Não é apenas um debate sobre a lei, é um debate sobre um dos fundamentos da República Brasileira e do Estado Social de Direito. Participaram da abertura do curso outros ministros do STJ e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que defendeu rigor nos julgamentos e destacou que a corrupção afeta a economia do país. Não tenho nenhuma dúvida que a corrupção é um daqueles crimes que afetam o nosso bem-estar econômico, o nosso desenvolvimento econômico, que diminui as potencialidades que o Brasil tem como desenvolver plenamente o seu potencial econômico e, dessa forma, ampliar a riqueza, bem-estar, saúde, educação para todos os nossos cidadãos. O procurador-geral da República, Augusto Aras, lembrou que o grande trabalho de combate à corrupção deverá ser intensificado nas eleições municipais deste ano. Espera-se candidaturas que somam entre 750 mil candidatos a um milhão de candidatos. Será um fato inédito na história do direito eleitoral brasileiro. Muito trabalho nos espera e o combate à corrupção, nesse aspecto, vai exigir de todos aqueles que estarão aplicando o direito eleitoral, em todas as suas instâncias, ao Ministério Público Eleitoral, aos advogados eleitorais e também aos partidos e aos cidadãos que têm o dever de velar pela rigidez, pela lesura do processo eleitoral. Além dos debates, os magistrados vão trocar experiências com especialistas internacionais como a Agência Francesa Anticorrupção e a Organização das Nações Unidas. O representante da ONU alertou que 5% do PIB mundial se perde com a corrupção e que, por isso, esse crime deve ser combatido. Somente trabalhando juntos, no sector público e privado, podemos ser efetivos na erradicação de práticas que tanto dano fazem à sociedade em seu conjunto. Legenda Adriana Zanotto